Sejam bem-vindos ao Conhecimento Preciso, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos aprender como você pode fazer download dos vídeos do YouTube. Vocês já devem saber, alguns de vocês, que existem vários programas que fazem esse tipo de processo, fazer download do YouTube para o computador. Porém, existe um modo diferente que, na minha opinião, é até mais eficaz. E nós vamos utilizar aqui um programa que é o youtube-dl.executável. Como vemos aqui, nós temos esse executável, eu vou deixar o link original do site na descrição do vídeo para vocês fazerem download deste programa. Também vou deixar o link do encode, que vai utilizar para juntar o áudio e o vídeo quando fizermos o download. O ffmpeg e esse ffprobe.executável. Como funciona? Existe uma forma de você baixar diretamente do cmd. Vamos aqui, está cmd. Vamos abrir o cmd aqui, abriu na outra janela, deixa eu arrastar para cá. Nós temos aqui o executável cmd. Vamos aqui no site de volta, aqui no site, você vai copiar o link do vídeo que você quer baixar. E aí você vai fazer o seguinte, youtube, isso tem que ser na pasta onde está esses três arquivos, youtube-dl.exe, espaço. E aí eu vou ensinar o seguinte, existem duas formas, que você, por exemplo, você quer baixar em uma resolução x, ou você só quer baixar o áudio. Existe essa possibilidade de fazer isso, eu vou mostrar. Você vai digitar traço e vai colocar um f maiúsculo. Esse f maiúsculo vai criar uma lista dos arquivos disponíveis naquele vídeo, em determinado vídeo. Então nesse caso eu cliquei aqui com o direito do mouse, então ele acaba colando aí. Então vamos dar o enter. Vamos ver o que vai acontecer. Certo. Então ele criou a listagem dos arquivos disponíveis neste vídeo aqui, da cantora Taeyeon. Cantora coreana. Enfim. Nós temos aqui os arquivos de áudio, certo? Nós temos os arquivos de áudio. Que você poderá baixar, depois ele vai ser convertido para mp3, usando esse arquivo ffmpeg. Temos os arquivos mp4 e web. Aqui, entre parênteses, ele coloca best, como se esse aqui fosse o melhor. Ele coloca o melhor porque é um tamanho pequeno, com qualidade excelente. Porém, eu quero essa versão aqui, 137, que é a versão Full HD. Como nós vamos fazer isso? Então, vamos aqui clicar para cima com a setinha. Aí ele vai mostrar o comando que eu dei anteriormente. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Clicar assim. F, né? Porque vai fazer o download. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Digitar. Best video. Mais best audio. Então, ele vai pegar o melhor vídeo que tiver disponível, como nesse caso. É esse daqui, de 62 MB. Com um vídeo de áudio que provavelmente deve ser o maior. Vai ser esse aqui de 4,75 MB. Ou esse de 4,54 MB. Então, vamos dar enter. E vamos aqui voltar para a página. Aqui. Fazer assim. E aí ele vai fazer o download na pasta que você executou. Nesse caso aqui. Uma outra coisa é que, quando ele fizer terminar o download, Ele vai baixar separadamente os arquivos. Os arquivos de vídeo e o arquivo de áudio. E depois ele vai juntar esses dois arquivos. Ele vai juntar esses dois arquivos em um arquivo só. Que no caso é o MKV. Vamos aguardar enquanto está fazendo o download. Se você, ó lá. Ele baixou de 75 mesmo. Que no caso aqui é esse aqui. Ele está juntando aqui, ó. Merg Formats into MKV. Então, ele está juntando os dois arquivos. Ele fez. Juntou. O que acontece? Se eu não tivesse o ffmpeg aqui na mesma pasta que está o arquivo youtube-dl.executável. Ele iria baixar tranquilamente. Ele iria baixar. Porém, ele iria baixar sem áudio. É tanto que, se você tiver um programa, todos os programas funcionam dessa forma. A maioria funciona dessa forma. Você baixa o arquivo de vídeo, baixa o arquivo de áudio e depois junta os dois arquivos. Então, ele acaba fazendo isso. Ah, mas poxa, eu não quero esse MKV. Você pode transformar em MP4. É só você mudar a extensão aqui. Ele vai funcionar da mesma forma. Eu só vou passar um pouquinho aqui, para vocês verem que está com áudio. Vocês viram? Está com áudio. E o... Aqui a... Vamos aqui, ó. No MediaInfo. Deixa eu trazer para cá. Ele vai nos informar a resolução dele. Eu uso esse programa aqui, ó. MediaInfo, muito bom. Versão 18. Aqui deve ter uma versão até mais atualizada. Mas eu não fiz. Então, a resolução que está aqui é de 1080 por 1920. Ou 1920 por 1080. Que mostra todas as... As informações, ó. O arquivo de áudio, ó. O arquivo de áudio que foi usado. Né? Aqui a aplicação. É uma forma de você fazer o download. Agora, vamos aqui mostrar mais uma coisa aqui. Deixa eu fazer a listagem. De novo. Existe uma forma que é assim também. Aqui, ali. Eu coloquei best áudio e best vídeo. Certo? Mas se eu quiser baixar só o áudio, o que que eu faço? Eu coloco... Traço o F, né? E coloco o número correspondente ao arquivo que eu quero baixar. Por exemplo, se eu quero baixar só o áudio aqui. Esse aqui, ó. O 171. E dá Enter. Ele vai fazer o download desse... Somente desse arquivo de áudio. Ele vai baixar só o áudio. Baixou. Esse aqui é só o áudio. Se eu clicar aqui, ó. Duas vezes. Eu tô usando o VLC. Que é um... Um player também. Muito bom. Que lê... Tanto o MP3. A maioria dos formatos de... De áudio. Então, ele é bom pra ler esse tipo de extensão aqui. Esse Webmin. Vamos aqui. Lembra que tá demorando um pouco. Então, tá ok. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se de alguma forma foi útil pra você. Deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. E até a próxima.